Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho a respeito dessas frezinhas que acabaram de chegar e em breve eu estarei fazendo alguns vídeos com teste na prática para ver como ela se comporta, ok? A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação voltado para assuntos relacionados a CNC router de uma maneira geral e também fica o convite aí caso não seja inscrito no canal CNC em Ação do YouTube quem quiser se inscrever também lá e acompanhar é só voltado para assuntos relacionados a CNC, tá? Então aqui basicamente eu vou falar a respeito dessas frezinhas, mais especificamente esta daqui olha essa frezinha um milímetro de corte, um milímetro de diâmetro de corte e dois cortes paralelos, ok? O que acontece? Eu costumo fazer uns trabalhezinhos que exigem ali uns detalhes mínimos, recortes, tá? E eu precisava de uma frezinha fina Algum tempo atrás quando eu vi essa necessidade, daí eu procurei e acabei optando pela que eu encontrei que foi essa daqui, essa daqui é do tipo espiral, tá? Ambas, mas vão ver aquela ali, eu já tenho até uma percepção de que ela vai ser mais resistente que essa são frezas bem frágeis, tá? Eu quebrei dessas frezinhas por simples descuido, cara, da freza, da habilidade de trocar, de soltar o porta-pinça a chave só relou na pontinha da freza aqui, mas com ela desligada, tá? Eu fui colocar a chave, só bateu aqui, trincou, quebrou, tá? Porque apesar de ela ser, além de ela ser frágil, ela é bem rígida E eu acabei optando por essa, quando eu fui buscar por uma frezinha fininha pra fazer esses recortes que exigem ali detalhes mínimos, tá? Detalhes que até mesmo a pessoa vai dizer Pô, foi cortado na laser, isso não tem como cortar numa CNC router Mas sim, com uma frezinha dessas, dá pra você fazer Vamos dizer assim, a aceitação dessa freza, eu quebrei bastante delas Mas quebrei em trabalho, em trabalho gera renda E se você quebrou o material, óbvio que ficar quebrando o material você tá, de certa forma, desperdiçando Mas ela quebra com o tempo Quando ela começar a cegar, a tendência e a chance dela quebrar é muito grande A gente tá falando de uma freza muito frágil Mas sim, você tá ganhando dinheiro com isso Tá compensando o custo de ter que comprar outra freza também Só que, pela percepção que eu tenho Esse fato aqui da espiral, além de que ela tem um ponto aqui que eu acho negativo pra mim Ela é bem frágil, até porque ela só tem um miolinho central ali de sustentação Só tem um miolinho central de sustentação Já que em volta dela tá os cortes, né E isso, pra mim, acaba que tornando ela muito frágil, por assim dizer Tá vendo? Só aquele miolinho central ali, que é a sustentação dela Aí, pesquisando lá, eu acabei encontrando Falei, agora eu vou comprar dessa Porque, pela percepção e pelo que eu tô vendo aqui Aparentemente, essa daqui, a estrutura dela Ela vai ser um pouco mais resistente que essa daqui Ambas de um milímetro Ambas de um milímetro Só que eu creio que Na resistência entre uma e outra de tensionamento aqui Essa de dois cortes aqui, ela vai ser mais resistente Mencionando que essa de um milímetro Ela tem apenas quatro milímetros de corte aqui, ó Essa, apesar de T7 Apesar de T7, eu utilizava, obviamente Ela só pra cortar MDF de três milímetros mesmo Dá pra utilizar pra outros materiais Mas tô dizendo assim Eu não cheguei a cortar nada que tivesse essa capacidade Esse, tratando de que, de fato As fresinhas que vão exigir esse detalhamento São materiais finos, como o MDF de três milímetros ou abaixo Esse corte de quatro milímetros aqui Que, de fato, tem quatro milímetros mesmo Ele já vai atender a minha necessidade Pelo que eu vejo aqui A fiada, com certeza, ela tá Dá pra você sentir o fio dela aqui Aí, assim que possível Eu coloco 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 Eu coloco